A CIDADE NO BRASIL 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 Već A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Ah, Martin, Martin! Ah, Martin, Martin! Ako, ako... Toa é... Toa é dobra obrana. Toa é dobra obrana. Toa é dobra obrana. Toa é dobra obrana. Tu vi esposto ao confrarte... ... obrana. Bravo, maco! Toa é dobra obrana. Bravo, maco! Toa é dobra obrana. Você pode ir para o outro lado. Você pode ir para o outro lado. Brava, Matso! Como você joga. Matso, você precisa jogar. E aí, Matso. Você vai me encaixar em alguns dos olhos, Matos. É isso aí. É isso aí, Matos? É isso aí? Vamos, Matos. Vamos, Matos. Vamos, Matos. Você se nerviu, não se nerviu. Mas, muito mais legal. É isso aí. Vamos, vamos! Vamos, vamos. Não, não. É isso aí, Matos. É isso aí, Matos. E assim você jogou. E assim você jogou. Vamos lá para você que eu at raso. Tem um 7, hein? Toma. Vamos, vamos. Ei, ei, e! Não, não. Mas precisamos aqui fazer o que precisam de. Minha, não. Não. Não, não, não. Não, não... Vai, vai! Não vou... Não vou esquecer de ver se você não faz. Vamos lá. Vai! Vamos lá! Não se tem que ver a ver. E então não me desce, não me desce. Na Máco, no prêmio e no outro prêmio. A gente vai ficar aqui. E nós vamos ficar primeiro. Eu vou ficar aqui. Abre, dá-lhe o topo! Mas não precisa, não precisa, não precisa. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? E depois? E depois? E depois? Tchau! 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 E Bruno Martins, Paulo, te dina cento. Bom dia, mas se não me lembra de meia. Bom dia, mas a gente não vai meia. Se me merece. Se me merece. Se me não meia. o 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